A líder quilombola Bernadette Pacífico, do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia, foi assassinada a tiros na noite desta quinta-feira. Segundo investigações preliminares, Bernadette é mais uma vítima da intolerância religiosa e do confronto entre habitantes de terras protegidas e madeireiros ilegais. O governo federal defende uma apuração rigorosa do caso. O presidente Lula se manifestou nas redes sociais sobre o assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico, na noite desta quinta-feira. Nas redes sociais, o presidente lamentou o crime e disse que a investigação será rigorosa e que representantes do governo federal foram enviados ao local para acompanhar de perto a busca pelos assassinos. A ministra da Igualdade Racial também publicou uma resposta ao assassinato de Bernadette, que já havia procurado a presidente do STF, ministra Rosa Weber, para relatar as ameaças feitas por madeireiros ilegais que foram denunciados por ela na região de Salvador. É muito triste e inadmissível esse assassinato brutal da mãe Bernadette, que foi a Lorixá, que foi secretária de liderança da comunidade quilombola de Simões Filho. É importante dizer que o ataque contra terreiros e o assassinato de lideranças religiosas de matriz africana não são pontuais. É por esses motivos que no Ministério da Igualdade Racial a gente tem um profundo compromisso com todo o povo de Axé, desde o início, desde o princípio desse ministério. Uma força-tarefa da Polícia Civil fará a investigação do assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico, que também teve o filho, Gabriel dos Santos, assassinado a tiros em 2017.